Seja muito bem-vindo, aluna, a mais um vídeo aqui do canal Praticando Matemática. Eu sou o professor Maicon e a gente está continuando aquela lista topzera de análise combinatória para vocês. Hoje eu vou resolver uma série de questões envolvendo permutações. É importante, meu pequeno gafanhoto, que você tenha assistido a aula de fatorial, porque a gente vai usar ele o tempo todo nessa aula, beleza? Vou deixar linkado aqui em cima e sem muitas delongas, para cima deles, vamos para os enunciados das questões. Vamos lá. Questão número 1 diz assim, considere a palavra mochila. Quantos são os anagramas dessa palavra? Quando a gente fala de permutar, você tem que ter em mente uma coisa. Pequeno gafanhoto do Brasil. Se eu tenho aqui verde, se eu tenho aqui vermelho e se eu tenho aqui azul. e eu quero fazer uma permutação, permutar é trocar de posição. Então, eu podia puxar o azul para cá, o vermelho fica aqui e o verde vai para o lugar do azul. Eu fiz uma permutação. Eu tenho três elementos e eu estou trocando esses elementos de lugar. Quando a gente tem uma palavra, por exemplo, a palavra amor, aqui, amor, você pode fazer o que a gente chama de anagramas dessa palavra. Por exemplo, um anagrama da palavra amor é a palavra roma. Anagramas é pega as letras e tira da sua posição. Então, você troca elas de posição. Elas podem até ficar. Por exemplo, aqui eu posso deixar um anagrama com o O preso aqui. Boto o M aqui, o R aqui e o A. O O está na posição original, mas você está trocando as letras de posição. Isso é um anagrama. Trocar de posição fala de permutação. E como você calcula uma permutação simples? Vem comigo até o final da aula, que eu vou chegar na permutação com repetição também. Mas deixa seu like antes e não esquece de se inscrever no canal. Se eu tenho três elementos, a maneira de eu ficar trocando as de posição é três fatorial. Então, para calcular a permutação de N elementos, que a gente chama de PN, basta calcular N fatorial. Lembra que eu falei que a aula de fatorial vai ser importante? Então, é por isso que a gente vai usar fatorial o tempo todo, pequeno garçanhoto. Então, seguindo aqui, indo para nossas questões. A primeira questão, como eu disse, é quantos são os anagramas da palavra mochila? Só que mochila, olha só, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Então, é uma permutação de sete elementos. Permutação de sete elementos, você calcula como sete fatorial. E quem é sete fatorial? É sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Tudo bem? Faz a continha sem medo de ser feliz, pequeno, garçanhoto do Brasil. Você vai ter ali, sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. É igual a 5.040. Na letra B, quantos anagramas começam por vogal? Aí, aqui, a gente vai ter que ter uma sagacidade. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar agora também com o princípio multiplicativo. Eu fiz uma aula maravilhosa de princípio multiplicativo aqui no canal. Deixei várias questões resolvidas. Eu vou também deixar no card aqui em cima ou no final da aula. Vem comigo e como vai funcionar agora essa brincadeira. Olha só. Se ela começa por vogal, mochila tem sete letras, não tem? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Como ela vai começar com vogal, o que vai acontecer, pequeno, garçanhoto? Aqui, ela começa com vogal, onde pode ser ou o ó, beleza? Ou o i, ou o a. Ou seja, eu tenho três opções de vogais para colocar aqui. Uma vez que eu escolhi a vogal, o que acontece? Nessa parte aqui, eu fico com seis letras que vão ficar permutando ali em seis lugares. Tudo bem? Então, nessa parte aqui, eu posso calcular uma permutação de seis elementos, que é seis fatorial. Seis fatorial é 720, que é seis vezes cinco vezes quatro vezes três, você sabe a história, né? Só que aí, eu tenho que lembrar. Naquelas seis casas ali, permutam seis elementos. E na primeira casa, eu posso colocar três opções de vogais. Então, se eu escolher o o, as outras duas sobram para ficar no rolo ali misturando com as seis. Se eu escolher o i, as outras duas sobram para ficar no rolo ali misturando com as outras seis. Se eu escolher o a, as outras duas ficam no rolo ali misturado com as outras seis. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho três opções para cá e 720 opções para o outro lado. Isso vai implicar, utilizando o princípio multiplicativo, que eu tenho que fazer três vezes 720. Tudo bem? E aí, 720 vezes três vai te dar como resultado 2160. Então, a letra A foi resolvida. A letra B também foi resolvida. Na letra C, quantos começam com consoante e terminam com vogal? Então, na letra C, a parada agora é, começa com consoante e termina com vogal. Então, observa, observa comigo o pequeno gafanhoto. Se eles começam com consoante, quantas consoantes a gente tem ali na palavra mochila? M, C, H e L. Eu tenho quatro opções. E para terminar com vogal, eu tenho três opções, que eu já fiz ali para vocês, na questão de cima. Tudo bem? Agora, o que vai acontecer? Vão sobrar aqui, nesse bolo doido, vão sobrar cinco letras. Então, nessa meiuca aqui, eu tenho uma permutação de 5, que é 5 fatorial, que é 120. Tudo bem? E eu tenho aqui as quatro possibilidades, beleza? As quatro possibilidades para começar com consoante e as três possibilidades para terminar com vogal. Ou seja, eu vou ficar com 4 vezes o 120, que é da permutação daqui, vezes o 3. Tudo bem? E aí, se você quiser fazer 4 vezes 3, que dá 12, fica 12 vezes 120. Belezinha? E aí, você faz aqui, 120 vezes 12, vai ser igual a 1.440 possibilidades de montar o anagrama com aquela condição ali, que é da letra C. Beleza? Tem que dominar o fatorial, galera. E tem que dominar os princípios. Qual é o grande problema? Olha para mim aqui agora. Olha para mim. Qual é o grande problema dos alunos na análise combinatória? Primeiro, que é a interpretação das questões. Isso vem com a prática. Você cria aquela famosa maldade no coração, que eu comento com os alunos em várias aulas aqui, que é maldade que você cria resolvendo várias questões. Segunda dificuldade é não dominar bem os princípios. E fazer a conta com o fatorial, que é o essencial para trabalhar arranjo, permutação, combinação. Se você não souber fatorial, você vai ter sérios problemas. Então, pega e aprende fatorial. Senão, essa aula fica realmente muito confusa. Agora, partindo para a letra D. Vamos lá. Partindo para a letra D. Deixa eu apagar aqui. Show. Vamos apagar aqui bonitão. A letra D fala assim. Quantos apresentam as letras MO juntas em qualquer ordem? Beleza? Então, vamos lá. As letras MO vão aparecer juntas. Tudo bem? Isso vai implicar no seguinte, que se elas parecem juntas, elas contam como se fosse uma única coisa. Sempre elas vão andando juntas na permutação de geral. No rolo doido ali, elas vão ficar trocando de lugar, mas o MO sempre está junto. Então, isso no caso, em vez de ser uma permutação de sete elementos, eu ficaria com uma permutação de seis. Que a gente sabe que é 720. Mas, pequeno gafanhoto, observa que tem um porém aqui, muito importante, que MO pode estar em qualquer ordem. Então, aqui dentro, elas podem permutar. Como são duas letras, eu tenho dois fatorial, que é igual a dois. Ou seja, tem a permutação de fora. É o MO andando ali preso, os dois juntinhos. Casalzinho. Com as outras letras, tudo misturando. Então, 720. Mas, olhando ali, na hora que você olha o MO e dá um zoom, tem a permutação deles dois. Que é dois fatorial, que é dois. Então, você pega isso daqui, 720, multiplica por dois. Beleza? E isso vai te dar ali o total de 1.440. Na letra E, vamos lá, na letra E, ele fala quantos aparecem as letras X juntas nessa ordem. Então, você tem aqui, o MO, o O, o X vai contar como uma única coisa. Só que, aqui, ele travou a ordem do X. Isso fica muito mais tranquilo. Por quê? Porque eu vou ter permutação de uma, duas, e isso conta como uma coisa só, três, quatro, cinco elementos. Então, é uma permutação de cinco, que a gente sabe que é igual a 120. Beleza? Então, sem problema algum, tranquilo para você resolver aí. E para fechar essa primeira questão aí, que tem vários itens, na letra F, ele fala assim, quantos começam com a letra A? Então, se eu travar o anagrama da palavra mochila começando com a letra A, vão sobrar o quê? As outras seis letras para a gente permutar. E a permutação de seis é seis fatorial, que é igual a 720. Então, a gente pode partir agora para as outras questões, porque essa primeira questão aqui, ela te dá, vamos dizer assim, toda uma base, toda uma visão diferenciada para resolver as outras questões de anagrama que a gente vai fazer. Mas, como eu disse, não quer dizer, preste atenção nisso, que só questões de anagrama são questões de permutação. Então, questões onde você vai utilizar ali a ideia de troca de lugares é uma questão de permutação. Um princípio fundamental da contagem, que você usa todos os elementos, é uma permutação. Olha essa questão número dois aí, ó. De quantas formas seis pessoas podem ficar numa fila indiana? Então, eu tenho pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6. Só que eu posso mudá-las de posição, vira uma permutação de seis elementos, que é igual a 720. Mas isso aqui poderia ser enxergado de uma outra maneira, cara. Você podia tentar usar o princípio multiplicativo, quer ver, ó? Você podia tentar usar o princípio multiplicativo, seis tracinhos aqui. Então, eu teria seis possibilidades para cá, cinco para cá, quatro para cá, três para cá, dois para cá, uma para cá. Por que isso? Por que isso? Isso. Vamos lá. Seis pessoas, uma pega o lugar, vai ficar sobrando cinco para outro para escolher o segundo lugar. Ela escolheu, vão sobrar quatro. E aí, se você parar para ver isso aqui, é justamente uma permutação de seis elementos. Seis fatorial, que é igual a 720. Então, um problema de troca de lugares, onde os elementos são distintos, é um problema de permutação simples. Tudo bem? Toma cuidado com isso. Agora, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Calcule o número de anagramas da palavra clara em que as letras A e R aparecem juntas nessa ordem. Tudo bem? Então, você tem aqui a palavra clara, um, dois, três, quatro e cinco. Só que o A e o R, eles aparecem juntos nessa ordem. Eles contam como uma única coisa. Só que a gente tem um porém aqui muito importante. Se ele não tivesse travado a palavra, não tivesse travado a letra A e R, as letras A e R, eu ia ter uma permutação que a gente chama de permutação com repetição. E olha só, permutação com repetição é interessante. Se não tivesse aquele travamento ali do A e R nessa ordem, e eu quisesse calcular somente os anagramas da palavra clara, eu teria uma permutação de cinco elementos, mas com a repetição de dois A's. E aí, para você calcular a permutação com repetição, você vai fazer o quê? Cinco fatorial dividido. Aí, para cada coisa que repete, você coloca a quantidade fatorial embaixo. Então, eu ficaria cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial, dividido por dois fatorial. Você vem aqui, corta, faz aqui o cálculozinho, cinco vezes quatro, vinte, vezes três, sessenta. Uma palavra que eu gosto muito de usar como exemplo para calcular permutação com repetição é a palavra arara. Se você tivesse que calcular a permutação, os anagramas da palavra arara, eu ia ter que fazer uma permutação de cinco com repetição de três e dois, que eu ia ficar com cinco fatorial, repetição de três A's, três fatorial, e repetição de dois R's, dois fatorial. Quero que você me responda quanto que dá aí nos comentários essa permutação aí, beleza? Mas, seguindo para o nosso caso, que é a mais simples, como ele travou o ar, fica de boa, porque seria uma permutação de um, dois, isso conta com uma coisa só, três, e aqui quatro. Permutação de quatro é quatro fatorial, que é igual a vinte e quatro, sem problema algum. Questão quatro, vamos lá. Diz assim a questão quatro, com as letras da palavra prova, podem ser escritos x anagramas que começam por vogal. Então, vamos lá. Anagramas... Opa, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Faltou o S aqui, né? Anagramas, que eu vou chamar x ali, que é a quantidade que ele fala que começa por vogal. Prova? Possui cinco letras, meu pequeno garfinhoto. Para começar com vogal, isso implica que aqui vão ter duas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Ou é o O, ou é o A, tudo bem? Então, eu tenho duas possibilidades para cá. Com isso, o resto está livre, leve e solto para permutar e ficar mudando de lugar. Então, aqui eu tenho uma permutação de quatro elementos, que é igual a vinte e quatro. Isso implica, então, meu pequeno garfinhoto, que essa quantidade de anagramas que começam por vogal é igual a duas vezes vinte e quatro, que eu posso falar que é quarenta e oito. Agora, ele diz, e y anagramas que começam e terminam por cossuantes. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os anagramas y, beleza? Novamente, cinco espaços aqui. E é interessante você pensar que é sempre bom você colocar ali os tracinhos para visualizar melhor o que está acontecendo. Então, tentar fazer de cabeça também nem sempre é a melhor solução, principalmente nos problemas de análise combinatória, tá? Fica a dica seguindo aqui a conta. Vamos lá. Começam e terminam por cossuantes. Eu tenho uma, duas, três cossuantes. Então, aqui eu teria três possibilidades, tudo bem? E aqui eu teria duas possibilidades, porque se começa e termina com cossuantes, uma cossuante acaba ficando presa em um dos lugares. Então, se eu usar uma cossuante aqui, só sobram duas para cá. Ele falou que começam e terminam por cossuantes e sobrariam três letras para ficar livre, leve e soltas aqui. Então, eu teria três fatorial, que é igual a seis. Juntando aqui os casos, o que vai acontecer? Eu vou ficar com três vezes o seis da permutação dos três ali, né? Vezes o dois. Três vezes dois dá seis, vezes seis, trinta e seis. Mas vamos lá. Os valores de x e y são x é quarenta e oito e o y é igual a trinta e seis. Seguindo aqui, questão número cinco. Não desanima. Não desanima. Você vai ficar o craque da análise combinatória. Você vai ter condições de tirar de letra qualquer questão de análise combinatória assistindo a playlist que eu estou montando com vocês. Vem comigo. Não desanima. Vamos lá. Questão cinco. Determine os anagramas da palavra morango. Morango é uma palavra ali que tem repetição de ó e só o ó, né? Só o ó. Eu estou ficando doido. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete letras. É uma permutação de sete com repetição de dois. Então, a gente vai calcular ali, ó. Sete fatorial com repetição de dois. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial. Dividido por dois fatorial. Vapo, vapo. Faz a continha e segue o fluxo normal, pequeno, gafanhoto do Brasil. Sem problema nenhum. Vai dar dois mil quinhentos e vinte. Sucessagem total. Vamos lá. Mais uma questão aqui. Então, vamos lá. Quantos são os anagramas da palavra constituinte que começam por OZEC? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Se eu não contei errado, constituinte tem quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze letras. Então, como é que funciona aqui, ó? Eu vou colocar doze tracinhos. Lembrando que ela começa por OZEC. Então, aqui já é OZEC. Tudo bem? Concluindo aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tudo bem? Só que, olha só, a palavra é constituinte. O que eu já posso fazer aqui, galera? Eu posso riscar o O, eu posso riscar o S, eu posso riscar o E e eu posso riscar o C. Então, veja que vão sobrar o quê, ó? Vão sobrar as um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras para eu colocar nos oito espaços. Mãe, esse pequeno gafanhoto. Se eu vou colocar oito letras em oito espaços, é uma permutação com repetição. É uma permutação de oito elementos com repetição de quem, ó? Eu tenho três T's, beleza? Eu tenho dois N's, beleza? E eu tenho dois Is. Então, basta fazer agora a permutação com repetição nessa parte aqui. Vamos ficar com oito fatorial dividido por três fatorial, dois fatorial e dois fatorial. Então, vai ficar oito vezes sete vezes seis vezes cinco vezes quatro vezes três fatorial dividido por três fatorial e o dois fatorial, que é dois e o outro também. Simplificando aqui, ó. Vapo, vapo, tudo bem? Dois com dois dá quatro, vapo, cortou aqui. Só sobrou o oito vezes sete vezes seis vezes o cinco. Basta fazer os cálculos aí, ó. Vamos ficar com oito vezes sete vezes seis vezes cinco. Mil seiscentos e oitenta anagramas da palavra OZEC, da palavra constituinte, na verdade, né? Que começam com já a parte aqui escrita OZEC. Tudo bem? Espero que você tenha curtido essa videoaula. Não esquece, a gente resolveu aqui, ó, uma série de questões. Foram, vamos lá, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais ali, ó. Seis, sete, oito, nove, dez, onze questões. Pô, onze questões merece muito o seu like pra você aprender a resolver permutação. Não esquece de mandar esse vídeo nos grupos do WhatsApp, do Telegram que você tá na escola, do curso, seja lá onde você esteja estudando. Compartilha esse vídeo, pois ajuda bastante. E se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo de qualidade, matemática, raiz, nécta da matemática. Os bizus tops pra você aprender, de fato, essa matéria. Tão odiada por alguns e amada por outros, mas te dá um espaço no seu coração que a matemática vai ganhar ele. Tamo junto, valeu! Te espero no próximo vídeo, na próxima aula e fui!